A carcaça soltou de novo. Me conta o que você fez nisso aqui. Vamos consertar a Cidade da Lama. Com a correntez e os ventos, podemos chegar em três dias. A névoa está perto. A ruína. Viego! A névoa deveria estar bem longe. Nos poupou uma viagem. Sena. Ei. Não fugimos da escuridão. Iluminamos o caminho. Seu lugar não é aqui. Eu atravessei a morte e a ruína. Para chegar a Terela, devolva minha rainha. Você vai destruir o mundo. Ela é o meu mundo. Sena! Sena! Tchau, tchau. 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 Tchau.